O vereador Vitório Júnior do PT de Minas Gerais atingiu grande repercussão nas redes sociais ao pedir que as pessoas votem a S.U. Neves. Veja. Olá, eu sou Vitório Júnior, tenho 34 anos, sou vereador do PT de Ribeirão das Neves, uma das cidades mais pobres do estado de Minas Gerais e do Brasil. Quero me dirigir a você para deixar uma mensagem a respeito de uma das tantas mentiras que o PT tem contado em relação ao Aécio em Minas Gerais. Por fazer parte do PT e ter que rezar a cartilha do PT, o meu papel era defamar o Aécio, era bater, era sempre ir contra aquilo que o partido queria que nós fizéssemos. E hoje eu digo a você, quem é mineiro, vota Aécio, porque mesmo estando no PT, eu sempre tive a convicção que o Aécio foi um grande governador. Mas quero dizer a você, com muita tranquilidade e com muita sinceridade, de que quem conhece o PT, como eu, que militei no PT por 17 anos, quem conhece o PT profundamente, diz hoje que não vota no PT, de maneira alguma. Então essa mensagem eu quero dizer, quem é mineiro, vota Aécio. Nós precisamos de uma mudança no Brasil e essa mudança, a mudança segura, com quem tem a capacidade de governar o Brasil, assim como fez com Minas Gerais, pela sua experiência administrativa, pela sua ética e pelo seu compromisso, por tudo aquilo que o PT pregou a vida inteira e jogou na lata do lixo, eu tenho certeza que é o Aécio Neves. Por isso votei nele no primeiro turno e votarei novamente no segundo turno. Porque conhecendo o PT, como disse anteriormente, e volto a repetir, como eu conheço há 17 anos, por militar no PT, afirma a vocês, quem conhece o PT não vota no PT. Mas eu, Vitório Júnior, vereador de Ribeirão das Neves em Minas Gerais, vereador do PT em Minas Gerais, digo a você, eu voto a Aécio 45. Eu estou aqui com Lindinalva Silva, irmã de Lula, pedindo para a gente votar no Aécio. Quer ter votado? Fala aí. Oi gente, estou pedindo para vocês terem consciência, no dia 26 de outubro... Gostou do vídeo? Não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Apresentamos vídeos diários com notícias sobre a política e a sociedade brasileira. Compartilhe e ajude a transmitir o nosso conteúdo. Continua. Importar? Táщitão.